Coisas para as pessoas, as pessoas ficam muito obrigadas, obrigada, porque todo mundo sabe que ela não faz por mal, eu tô me divertindo muito, é como se eu estivesse fazendo uma criança, assim, sabe, o olhar dela, é de muita novidade, então eu acho que tá sendo uma experiência incrível, diferente de tudo que eu já fiz. Bota essa relação com o meu pai, você ainda com o seu pai, e tal, e a gente sabe que você e seu pai tem uma relação muito próxima, ele é muito feliz, meu pai tá ali, ó, eu duvido você da noite, já leva, levanta o braço, levanta o braço, eu tô tímido, eu tô tímido, eu queria saber o que vocês têm de parecido, você com o seu pai, em relação com você, o sino, gemelianos, gemelianos, o que fazer, pra quem não sabe? Ah, gente, na verdade, todo estereótipo de gemeliano eu não encontro no meu pai, eu encontro em mim, ele é totalmente, é, ele é introspectivo, ele não é tão extrovertido, assim, mas na hora que ele abre a boca, aí todo mundo fica assim, é, 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 o que eu tenho em comum com meu pai, além de tudo, eu acho que é o senso de humor, ele tem o senso de humor bem bom, só que ele jamais usaria isso com vocês, então todo mundo que conhece meu pai acha que ele é mais quieto, mais cego, mas na verdade ele é um bom palhaço. Tá me louco? Agora vou! É, com um pai do universo Netflix, você tem algum pai de alguma série que você fala assim, nossa, que pai legal, queria que esse pai fosse meu pai de ti. O branco com a luz. Deu um pai que você adora de alguma série de filme? O Hopper de Tiago. Inclusive, gente, cadê o Hopper, né? Poxa vida, gente. Tá vivo? Poxa vida, gente. Eu acho que ele tem muita coisa que não te dá, então, não sei. É, eu acho que ele tá vivo. É, eu adoro o Hopper e o pai da hora do Jim também, é muito legal.